Bom dia pra nós, tamo aqui no Renato, aqui, mano, a história daquele container lá no fundo, mano, lá no fundo, é, essa saga do container tá, rapaz, aí ó, se não vai na mesa, segue no YouTube o que eu gravei hoje aqui, mano, cês não tá entendendo, mano, se der tempo hoje, né, vamos ver, se der tempo hoje vai ser esse vídeo, cê é louco, segue que vai ter muita coisa pra acontecer ainda, partiu que hoje a gente vai regular jet ski, a gente vai aprontar um monte aqui, bora, bora gravar. Gustavo, tem um companheiro aqui que vai querer andar de jet, Gustavo, tem coleta, tem coleta, tem outro, olha onde o carneiro tá, mano, é, rapaziada, nós tá de Ferrari, indo pra casa lá, ó, mano, igualzinho um cockpit, tá, olha isso, tô me sentindo uns cockpit, tô me atrapalhando todo aqui, ó, nunca andei na minha vida, isso aqui só de carona, olha, os botãozinhos, mano, animal isso aqui, velho. É, pai, quatro, cinco, oito. Tchau. E, rapaziada, já parei de novo, sempre no posto, bovitei daquele jeito, bateu reserva, fazia tempo que não batia reserva, e agora, enchendo a pod, vamos ver quantos que dá, porque agora tá na reserva da reserva, preço real, rapaziada, pra poder completar o Golf, pedir pra completar até o máximo, e tô enchendo as rodas Aro 20 que eu coloquei, mano, que tá muito linda, mano, isso é louco. Ah, esse Golf, esse carro me encanta, mano, mas se Deus quiser, no final do ano, rapaziada, a gente vai ter a nossa Porsche Boxster, mano, é isso, mano, eu quero muito a Porsche Boxster, conversível, você se dá, só vê esse barulho louco, mano. Eu sou apaixonado por esse carro, velho, GTizão, monstro, deixei o carro do jeito que eu queria, tá ligado? Rapaziada, ai, mano, que coisa linda, quem diria, rapaziada, quem diria, chama. Rapaziada, é o seguinte, mano, quem tá acompanhando a saga que tá rolando da famosa tentativa de entrar dentro do container, mano, hoje, vocês vão assistir no canal aí, ó, vira aí, aqui tá cheio de cadeado quebrado, segue o YouTube pra vocês entenderem o que tá rolando. Rapaziadinha, então, pra gente poder completar o tanque do Golf, foi R$333, quase 48 litros, mano, pra poder encher o tanque dessa belezinha, então, vamos pagar, deixar bonitinho, e bora pra rua com o nosso brabo. Aí você olha aqui, você finge que não tá nem aí, dá uma olhadinha aqui, e foi, e foi, e foi. E foi, moleque, e foi! E foi! É assim, ó. Vamos lá pro arremesso. Tá na boca dele, mano. Tá na boca. Agora é só esperar. Pode, pode ficar gravando, mano. Aí, ó. Soltar os bichinhos. Agora tem que pedir ajuda. Vai tá profissional, viu, rapaz? 50 quilos, papai. Mas tô brincando. Puta, pê! Tome ele banho. Dá uns 15 quilos? Uns 12, 15 quilos? Nada mais, acho que dá uns 25 cada um, né? Será? Bom dia, galera. Olha aí como que amanheceu hoje, ó. Tudo da casa, todinha de barro. Um pouquinho menos de chuva. Amanheceu um pouquinho melhor. Aí eu falei pra esposa. Esposa, vamos... Né? Falou, vou fazer um estrogonofe, que é o que eu manjo fazer a vida toda. Tô casado 12 anos. Deixa que eu faça estrogonofe, tá bom? O que eu tenho com estrogonofe? Queimou o botinho, velho. Ah, vai dar bom isso, que é essa comida? Quero ver, hein? Oh-oh. Acho que aconteceu um probleminha com o meu estrogonofe. Tem que dar um jeito. Só uma queimadinha, só. Dá pra dar um jeito. Tá? Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.